Fala galera, beleza? Doutro Du aqui E hoje eu tô com um vídeo de Minecraft Evolução Beleza? Mas vocês me perguntam Por que que eu tô Criando um novo mundo Se já tá criado Bom Eu tinha nascido num bioma de mesa Eu já tinha gravado mais dois vídeos Só que eu não conseguia Achar nada pra evoluir no mod Beleza? Daí eu usei o game mod Eu achei que ia ficar melhor eu criar outro Na selva Na floresta Beleza? Então eu vou criar outro E também eu fui tentar jogar Hoje pra ver se eu achava alguma coisa E o mapa crashou Tipo, não abre Então Aviso só por Tá Tipo, do mundo padrão Então E então Crashou Então eu vou criar outro Que eu já queria fazer isso E É isso Beleza? Então Vamos criar Vamos ver onde nós vamos nascer As mãos pro alto pra Nascer num lugar bom Floresta É que no bioma de mesa Não tem floresta E essas florestas Eu precisava de rubber Que é borracha Do industrial craft Ah, e agora eu nasci numa ilha Ah, meu Deus Um lugar pior que o outro Pra nós Vamos fazer isso aqui Os mods Estão no 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 primeiro vídeo Do Minecraft Evolução Os mods Mais ou menos Os mods que tem Estão lá Beleza? Não vou ficar falando Muita coisa de novo Vai ficar meio repetitivo Eu só mudei de mapa A série vai continuar sendo a mesma Beleza? Agora eu tenho que saber Pra onde ir Porque Antes eu nasci Pelo menos num mapa Agora eu tô nasci numa Uma Ilha Pior ainda Na verdade eu nasci Num mapa aqui Vocês entenderam? Ah, porque eu fiz graveta O Eu tô jogando a 1.7.10 Beleza? Então não tem ainda Aquele barco diferente Não tem o escudo ainda Beleza? Não sei se eu Eu vou pegar mais uma Planta pra Pra Ficar melhor Ficar com mais madeira Bom, vamos Pra lá Eu acho que tem Deve ter uma ilha Pra lá Uma outra ilha Ou Ou não Uma ilha Eita Quero abrir o mapa Aí foi Vamos pra lá Vê o que Tem Aí não tem nada Ali tem uma Uma Jungle Ah não Não é essas Águas que eu quero Meu Deus É, mas pelo menos É grande Tem Cacau 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 É Vai ser só Jungle Pelo jeito Aqui Passar aqui Pra dar a volta Não Eu achei que tinha Uma planta Diferente No Nos Vídeos Da Da série Da Minecraft Evolução Eu Tinha minerado Já Bastante Até Vamos voltar Que não tem Saído Aí E agora Eu vou ter Que começar Do zero Mas Pro próximo Vídeo Eu já vou Ter minerado Tudo De novo Beleza Se eu achar Uma floresta Nesse Vídeo Eu já Vou Usar Orb Ali Do Não sei Se é uma Orb Isso Mas Do Como Usar Live Mod E se eu Não achar Uma floresta Ou eu vou Criar um Mapa Novo Até Achar Floresta Ou eu vou Procurar Aqui Nesse Mapa No Game Mod Só Pra Achar A floresta Saí voando Pra achar A floresta E Daí E Daí Começar A gravar De novo O segundo Episódio Já Minerar E depois Gravar O segundo Episódio Já Tendo Minerado Beleza Aqui É só Django Pelo jeito Pelo menos Eu tive A ideia Do barco De eu não Tenho Que usar Game Mod Vou Entrar Por aqui Nossa Eu tô Onde Que vai Isso Aqui Nossa Meu Deus Pelo jeito É tudo Django Eu não Sei se Na Bioma De Django Tem As madeiras Que dão Rubber Aqui Caralho Essas Aves São Grandes Temos Ali Que não Ai Oh não Quebrou O barco Que sorte E Tô Indo Pro Meio No meio Negócio Aqui Agora Quebrou Tá Sem Som Aqui Vou Ver Se Tá Sem Som Vai Pra Frente Ai A Música Ahm As Ás 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 Eu vou Explicar Pra Vocês Cara, que lag Vou explicar pra vocês porque eu quero essas árvores de rubber Meu Deus, tá dando muito lag Esse rubber, essa borracha Ela é pra Pra começar a fazer as primeiras máquinas no Industrial Craft Beleza E eu queria começar pelo Pelo Industrial Craft Então eu preciso dessas Dessas borrachas E como Eu sempre vi em vídeos e coisas Acharem essa borracha Em florestas Que tem tipo É a Oakwood Só que Tem um Um pouco diferente a madeira Não tem muita coisa diferente a árvore Desculpem pelos lags que tá dando Pelas travadas Eu não sei porque aí tá acontecendo isso Olha só isso Que lag Ali tem uma planície ali na frente Ih, fudeu Fiz merda Ó Que tipo de planta é aquela No outro mapa No outro mapa No terceiro episódio que eu gravei Eu tinha achado até bioma de cogumelo E não achei E não achei A porcaria de uma floresta Nessas árvores também tem Se eu não me engano Caralho Ai, quanta Talvez seja essas árvores Par de lagar, véi Vou matar uma azarvore Meu Deus, tá lagando muito Bom, vou ver ali se é Se é essas plantas Vou tentar quebrar uma Ó, tem uma vila ali do lado Vou lá na vila E eu vou acabar o vídeo por lá Vou ver o que tem na O que eu vi tem Uma casa de Ferreiro Então eu vou lá Vou acabar o vídeo lá Vou ver o que tem E vou matar essas ovelhas primeiro Porque no No outro mapa Eu não tava achando ovelha Então não dava pra dormir na casa E eu sempre spawnava longe Ah, não Só começou essas Desgraças Esses bichos Corre Corre Eu tenho que tentar resolver De algum jeito Essas lagadas Que tá dando Não me ataquem Por favor Ai, quanta gente Boa Calça de bronze Agora eu posso tomar um cabalo Beleza Ó, já tem algumas coisas Avançadas Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa Tá lagando muito Essas pessoas Ajudam Ela também é jungle Só tem jungle Que ordem Bom, mas beleza galera O vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo Eu vou achar Uma floresta Porque eu achei uma vila Então eu não vou Trocar de mapa Beleza Então eu já ia falar Mas se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Comentem Compartilhem Que isso ajuda muito E se inscreva no canal Pra sempre Quando eu postar vídeo Vocês serão os primeiros A verem eles Beleza Então Falou E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal